Prendemos o Cartoon Cat, mano! Ô, Johnny, deu certo! O porém, ele não caiu, né? Ele não é tão trouxa, mas... Meu cu, conseguimos prender ele! Olha a carinha dele lá embaixo, tá muito bravo! É um trouxa mesmo! Prendemos o Cartoon Cat, meus queridos! Deu certo, deu certo! E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo! E hoje, galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo de Cartoon Cat no canal, meus queridos! Deixa o like, quem gosta muito de Cartoon Cat, aproveitando, pode passar aí o card, meus queridos! Vai ter muitos outros vídeos que o Cofarol trouxe de Cartoon Cat, tá? Porque, mano, muita gente curte, muita gente tem medo dessa criatura, tá? E pra quem não sabe do que eu tô falando, o que é Cartoon Cat, eu vou estar mostrando aí algumas imagens dele pra vocês, tá? Então dá uma olhada que o negócio é louco, ele é feio, dá muito medo, é aterrorizante e é uma criatura... Parece o seu dentão, né? Johnny, seu panção também, todas essas coisas, né? Mas, ó, meus queridos! Cartoon Cat, pra quem não tá ligado, é um desenho vivo, né? Meio que ele tem alguns poderes e tal, e ele simplesmente ataca as pessoas, ele devora, tá ligado? É muito estranho! Imagina só, um desenho vivo, então ele se estica, ele teleporta, ele é rápido e tudo mais, então, mano, é um negócio que dá muito medo, de verdade, ok, John-John? O que que foi? Oi! O que que foi? Oi o quê? Que legal! Como é que faz isso? Eu quero aprender! Aêêê! Muito bom, muito bom! Ó, então, John-John, hoje a gente tem um objetivo muito importante, tá? Que a gente vai ter que cumprir, né? Pelo menos vamos tentar cumprir, que é de prender o Cartoon Cat, a gente vai precisar capturar ele, tá ligado? Não sei se vocês estão ligados, mas, tipo, de uns tempos pra cá, o Cartoon Cat está numa versão um pouco mais agressiva, né? Ele é muito destrutivo, galera, muito, 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 muito destrutivo. Então, a gente vai ter aqui até o anoitecer, pra gente conseguir, mano, de fato, juntar tudo que a gente precisa para prender o Cartoon Cat, né? A gente tem aqui, ó, dentro do baú, muitas e muitas... A casa é nossa. Como assim é essa sua casa, John? Eu queria entender. Aí tá pegando fogo, tá com fogo no... Olha! Olha! Mas, enfim, ó, presta atenção aqui, ó. Nós temos aqui no baú várias coisas que dá pra gente prender o Cartoon Cat, né? Pra quem não tá ligado, nós temos aqui pedra e tal, picareta, um monte de coisa. John, John, para de pegar tudo, John, John. Vou pegar aqui, pelo menos, um de cada um desse e tal, o Enderpeel, né? John, John, caber o mel. O mel é importante, galera. O mel, ele meio que... prende a pessoa, né? Ele meio que gruda, assim, mel. Ah, nossa, é nojento. Nojento. Odeio mel, odeio. Eu também não gosto muito, não. Mas tem gente que gosta, né, John? Então, ó, vou pegar aqui só algumas coisinhas e tal, isso aqui. Vou roubar tudo aqui. Isso aqui, isso aqui. TNT e tal. Eu acho que eu vou pegar só isso por enquanto. Acho que a gente não vai precisar de nada mais do que isso, tá? Então, John, a gente vai precisar preparar a armadilha secreta para trazer ele até aqui e prendê-lo. Ok, meu querido? Já faz uma armadilha pro Cartoon Cat. Exatamente. Olha só, tem um monte aqui. Olha, a Matilda Sofrida. Como ousa falar que essa é a Matilda Sofrida, Johnny? Não é a Matilda Sofrida. Você vê que elas estão diferentes? Eita, o que é isso? Você bateu no monge dela e ela cuspiu. Vai, vai. Ela tá cuspindo fome. Eita, continua a outra. É briga. Briga de lema. Meu Deus do céu, gente. Olha, eu acho que uma das nossas últimas preocupações vai ser as lemas brigando e cuspindo uma na outra porque Cartoon Cat está chegando, tá? Então, John, o que você acha da gente fazer uma armadilha aqui? Tipo, um lugar pra ele cair. Aqui, perfeito. Aqui? Então tá. Então, ó, vamos pegar essa picareta com eficiência dois mil aqui, ó. E vamos cavar tudo. Beleza, meu querido? Você fez isso com essa picareta que tem... Não fui eu que fiz? Foi o jogo que nos deu? Ô, louco. Então você tem essa amizade com o dono da Mojang, o Notch? Eu tenho. Exatamente, exatamente. Na verdade, você sabe que o Notch é o dono da Mojang, né? Caramba, eu não perguntei pra você. Nossa, ignorante. Pedaço de cavalo. Johnny, deixa eu ver. O Johnny tá fazendo caca aqui, mano. Então, galera... Não dá pra cavar, não. A gente vai nesse exato momento fazer aqui meio que um buraco, tá ligado? Pra que o Cartoon Cat caia e não consiga sair, né? Eu não sei se ele escala, viu, Johnny? Se eu não me engano, o Siren Head escala. Cartoon Cat, eu não sei. Então, vamos ficar atentos aí. A gente tem que fazer com três relevos. Tipo, um alto, um baixo e um médio, entendeu? Meu Deus, como é que vai ser isso, gente? Tô em goba, tô em goba. Então, ó, enquanto eu de onde olho fazer esse negócio aqui, gente, vão comentando aí o que vocês acham dos vídeos de Cartoon Cat e o que vocês querem que a gente pode trazer pra vocês, tá bom? Tem muitos vídeos aí no card que eu mostrei pra vocês. Então, vai ter, tipo, Siren Head, Cartoon Cat. Mano, tem outros bichos. Nossa, tem muito bicho. Muito bicho, inclusive, né? Então, ó, vou quebrar tudo isso aqui e a gente vai fazer todo o processo. Cadê a picareta? Tem que começar a quebrar isso aqui, ó. Vamos quebrar tudo, Johnny. Não vamos deixar nada pra trás, tá bom? Então, vamos preparar. Vamos fazer armadilha para Cartoon Cat e vamos ver se ele será capaz de entrar em nosso caminho, né? E ficar preso aqui. E fugir, na verdade, né, pô? É, eu acho que ele vai correr atrás da gente mesmo. Porque essa nova versão do Cartoon Cat é uma coisa terrível, né, gente? Tipo, é muito forte mesmo, entendeu? Ah, o bicho parece que tá possuído, né, pô? Mas ele realmente tá possuído. Deus me livre. Deus me livre, tá? Então, vamos lá, meus queridos. John John, conto com você, meu querido. Vamos lá. Cava tudo. Vamos cavucar tudo. Vamos fazer um buraco gigantesco pra que ele não consiga, em hipótese alguma, sair deste local. Bom, galera, voltamos aqui, meus queridos. E aconteceu uma tragédia, né? A gente tentou fazer ali um lugar, mas, infelizmente, as TNTs acionaram e destruíram tudo aqui, ó. Ô, Johnny, vem aqui. Não quero saber, não, porque eu demorei pra Pest. Por que que você fez isso, Johnny? Foi eu, foi! Perte! Ficou demorando pra Pest. Você vai assim de negócio. Ainda olha pra minha cara e fala sem querer, Johnny. Foi mesmo? Ai, meu Deus. Foi mesmo, Johnny? Foi. Cara de pau. Olha só, meus queridos. Agora a gente vai invocar o bichando lá, né? Que, no caso, é o Cartoon Cat. Vamos ver se esse bicho... Ah, que coisa que eu já fiz, nós vai ressonar aqui, ó. Isso, isso. Boa, boa, boa. Porque o que acontece, mano? A gente quer tentar derrubar ele lá embaixo e lá embaixo ele não vai conseguir subir, tá ligado? Olha lá embaixo. Não, não derruba, não. Porque se cair lá embaixo é difícil sair só com o Enderpeel. Então, ó, é o seguinte, John, John. A gente tem que spawnar ele, sair correndo e tentar fazer com que ele caia aqui dentro. Se ele cair lá embaixo, gente, GG. Eu acho que ele não consegue mais sair. Entendeu? Então, John, eu vou falar pra você o momento de você spawnar. E quando... Ele já spawnou. Sai daqui. Gente, ele tá vindo. Ai, ele tá vindo. Ai, cai, cai, cai. Ai, não. Nossa, ele já matou. É muito forte. Mano, nem deu tempo dele cair no negócio, Johnny. Ai, ferrou, 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 ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Eu tô tentando fugir. Meu Deus, Johnny. Eu tô tentando fugir. Ele tá atrás de mim. Ele tá aí? Não. Como você morreu? Ah! Mano, Johnny, a gente precisa dar um jeito dele cair lá dentro. Peraí, peraí, peraí. Vai. Ai, ele tá me comendo, Cole. Ah, Johnny, ele devorou você. Ele tá vindo agora aqui pra minha direção. Vai, vai, vai. Ah! Que tamanho ele ficou. Johnny, eu tô pensando em te cair lá embaixo. Pra ver se ele pula lá embaixo. Olha ali. Olha ali. Ele tá devorando alguma coisa, Johnny. Ai, ele tá me comendo, Cole. Johnny, não deu. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo pra minha direção. Eu vou pular lá embaixo. Pula lá embaixo pra ele seguir. Tá. Vou ficar aqui, Johnny. Vamos ver se ele cair aqui. Porque se eu morrer, eu volto pra dentro da casa. Tenta atrair ele pra cá. Ah! O que que... O que que foi? Tá lagando. Johnny, aqui. Ele tá vindo, Cole. Ele tá vindo. Cadê? Olha ele lá em cima. Olha ele lá em cima. Ele não cai. Ele não cai. Ele viu que era uma batida. Foi demais. Qual é a melhor a gente tirar isso? Porque isso tá... Tá travando. Ah! Tá lagando. Tá lagando. Ah! Eu não consegui tirar, peraí. Ah, que que... Ah, o boy. Ah, Johnny. Aí. Salvando as suas vidas. Jesus. Ô, Johnny. Eu acho que isso é do próprio Cartoon Cat. Ele já faz tudo isso pra lagar o nosso jogo, mano. Que pilantra. Johnny, faz o seguinte, meu querido. E se a gente spawnasse ele aqui embaixo pra ver se ele consegue escapar? Será que ele conseguiu? E quem queria spawnar ele? Quem é esse louco? E você, ué? Quem mais seria? Beleza. Já tô aqui, já. Gente, eu queria ver se isso aí é capaz de conter... Eita, o Johnny já spawnou. Gente! Prendemos o Cartoon Cat, mano. Ô, Johnny, deu certo? O porém, porque ele não caiu, né? Porque ele não é tão trouxa, mas... Meu, conseguimos prender ele! Olha a carinha dele lá embaixo. Tá muito bravo. É um trouxa mesmo. Prendemos o Cartoon Cat, meus queridos. Deu certo, deu certo. Então, ó... Alguma coisa conseguiu conter ele. Alguma coisa conseguiu segurar. O que você acha de, nesse momento, a gente ativar a CNP? Homem pedra, seu idiota! Pra ver se ele, né? Se acontece alguma coisa. Não, Cole, pera! Não, Cole! Não, Cole! Eita, Meg! Ele vai fugir, Cole! É... Johnny! Ele tá ali embaixo ainda. Não conseguiu fugir, não. Tá preso ainda. Tá preso ainda? Trouxe! Matou! Ai, toma! Tá fugindo! Tá fugindo! Ferrou! Ah, morreu! Eu vou sair daqui. Adeus, Cole. Nunca mais me enrolar. Ele tá... Mano, ele tá escapando! Tá vindo, Johnny! Não, Cole! Tá vindo! Tá vindo! Ferrou! Ferrou, 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 ferrou! Tá aqui, Derpil! Tá aqui, Derpil! Tá aqui, Derpil! Mano, tá aqui, tá aqui! Escapei! Escapei! Vai! Vai! Tá aqui, mais Derpil! Mano, olha ele lá na frente, velho! Não, eu vou morrer! Johnny, ele ainda tá me seguindo, Johnny. Vassa aí, Cole! Vassa embora, mano! Ai, tá vindo! Mano, dá muito medo, velho! Olha o barulho que ele tá fazendo, velho! Ai, eu tô vendo ele saindo um monte de... Mano, Johnny, ele não para de me seguir, ferrou! Bem feito, né? Ai! Meu Deus, tu me assistiu com a galinha! Ai, meu Deus! Eu acho que eu consegui... Ai! Meu jogo foi atualizado pra sobrevivência! Ai, quem... Mano, eu morri! Ele me matou de longe! Ele tá me seguindo, né? Mano! Ah! Cole! Cole, tá me sentindo! Que isso! Ai, Johnny, eu vou ter que dar... Ai, meu Deus! Barra aqui, eu arroba aí! Meu Deus! Ai, que leg! Tava leg, você tava longe dele! Morreu, será? Morreu, será? Galera, a gente viu aqui que sim, é capaz de prender o Siren Head, tá ligado? Porém, ele é muito inteligente! O Siren Head não, o Cartoon Cat! Meu Deus do céu! O Cartoon Cat! Porque, meus queridos, basicamente, mano... Tipo, tem uma certa coisa, a gente precisa colocar uma profundidade gigantesca pra que ele não consiga sair, mas pra ele cair é um problema maior, né? A gente ia precisar ficar andando em volta ali e tal, até ele conseguir, até a gente conseguir fazer com que ele caia, mano... É muito difícil! Porém, vocês viram aí a forma como é que a gente consegue fazer para, meio que, prender ele, tá ligado? A gente conseguiu capturar o Cartoon Cat, meus queridos! Mas deixa o like, quem gostou do vídeo também é muito importante, com o faraó pode tentar prender outros bichos, né? A gente já tentou prender aí o Siren Head, então quem quiser dar uma olhada, passa aí que vai estar o Cartoon Cat pra vocês, é muito importante! E pra tumba, faraó que capturou o Cartoon Cat e voltou pra tumba! Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti